Galera, e a capivara do Genor, a Filó? Vocês estão acompanhando todas as tretas da capivara? Do cara que tinha uma capivara e o Ibama tomou, e aí o Brasil se comoveu com o tiktoker de capivara, e aí levaram embora, voltou pra ele ou não? Não sei mais, já voltou e desvoltou 10 vezes a capivara. Ó, o cara fazia tiktok a capivarinha dele, né? O Genor, aqui ó, capivara Filó, aqui ó. Ó, o cara tinha uma capivara, né? Aí virou toda essa treta doida. Ah, não pode ter um pet, não pode ter um pet silvagem, silvestre, Silvestre, Silvestre Stallone, não pode ter um pet silvestre. Aí tá aqui, né? Justiça determina que a capivara Filó seja devolvida para o... Não, isso aqui foi quando devolveram pra ele. Cadê quando decretaram, primeiro decretaram que ele tinha que devolver, que pegar. Aí devolveram. Aí, nossa, é muita treta, mano. O cara tinha a capivara, aí ele começou a fazer tiktok com a capivara, aí denunciaram, o Ibama levou embora a capivara, aí devolveram a capivara, aí descobriram que ele monetiza a capivara, aí pegaram a capivara de novo, tá ligado? Até onde eu sei é isso, mano. E aí os caras fez um... Meteram uma multa. Cadê o negócio da multa? Pô, da multa eu achei muito maluquice, tá? Da multa eu achei muito maluquice. O Ibama decretou uma multa de 17 mil por causa de diversos crimes ambientais e tal, porque ele mantinha em cativeiro a capivara, tá ligado? Tipo assim, tecnicamente, a capivara morava lá com ele, sei lá. Pelo que eu entendi, a capivara já morava lá na região e só apareceu no sítio dele, né? O sítio aberto, a capivara chegou. Só que a gente sabe que as pessoas não são tão... É assim, não sabe de nada, tá ligado? Pô, a gente sabe, né? Que o cara sabia que não pode ter uma capivara. Mas daí, os likes no tiktok falaram mais alto, né? Fih, se você for pra dentro desses sítios no interior do Brasil, deve ter gente que cria um leão. Deve ter gente que cria tudo que é proibido. Mas assim, se você faz um tiktok, vão tomar teu bicho, tá ligado? Agora, o que eu achei mais maluquice é... Tudo bem, independente se a pessoa acha que o Agenor vai ser um bom pai de pet pra filó, ou se não acha, ou se foda-se. De qualquer forma, beleza, existe uma lei que ele não pode ter essa capivara, certo? Por causa das pessoas gostarem de um tiktoker, simplesmente tava tendo protesto pra romper essa lei. Não, foda-se que tem uma lei. É aqui, ó, é filózinha no Agenor, mano. É filózinha no Agenor. Mano, é uma doideira, cara. Meu irmão tinha uma capivara quando era criança no sítio do meu avô. Olha lá, olha lá. Se eu tiver uma chaca e aparecer um tatu e eu começar a fazer tiktok do tatu, também vão tomar meu tatu? Vão. Olha lá, olha o pessoal, ó. 45 anos nas costas, galera, brigando por capivara na internet, ó. Olha lá. O que é isso? Pô, isso aqui é maluquice, cara. Meu Deus, cara. Pô, esse pessoal não tem emprego? Pô, esse pessoal não tem emprego, mano? Que dia que foi isso aqui? Dia 29. Dia 29 era... Ah, era sábado. Tudo bem, tudo bem. No sábado pode. No sábado o trabalhador é permitido ficar pulando por capivara dos outros, né? É permitido. Mas assim, isso aqui já é loucura, ó. Ajuda para pagar as multas do Ibama. Mano, os caras fez uma vaquinha para ajudar o Agenor a pagar o bagulho. 17 mil reais, 80 mil conto mandaram, mano. Mandaram 80 mil conto para o maluco para pagar a multa do Ibama. Agora, se é para ajudar uma ONG de animal que vai cuidar dos animais, alguém dá um real? Não. Mas para ajudar um tiktoker? Ah, tem que doar sim. Eu adoro ver o tiktoker do cara dando banho na capivara, tá ligado? Ah, mano, eu achei que a galera perdeu a linha. No começo, eu estou muito confuso. Tem que ser falado, estou muito confuso. No começo eu estava assim, caralho, deixa o cara cuidar da capivara, mano. Aí depois eu estava assim, não, mano, mas... Pô, ele está com essa capivara só para monetizar ela, né? Só para fazer tiktok. E se ele maltratar a capivara? Depois eu vi ele dando banho na capivara, eu falei assim, Mano, pode dar banho em capivara? Porque, tipo assim, ele mora lá no meio do sítio, né? Ele tem um shampoo específico para dar banho em capivara? Eu acho que não. Depois vai dar uma reação alérgica nessa capivara, tá ligado? Ou esse sítio dele é um farsante, né? Olha lá, ele ficou bravo, ó. Cadê o... Pô, tem uns caras que fez mó vídeo produzido para buscar a capivara, mano. Quer ver, ó? Se liga na produção dos caras para levar. Agora, esse aqui é o Agenor? Esse aqui é o vídeo que devolveram ou que levaram? Ó, o Ibama devolvendo ela no seu habitat natural. Mas agora, o Ibama devolvendo o habitat natural é a fazenda do cara ou não? Eu também já vi os caras falando que não adianta devolver para o habitat natural se ela já for adulta. Eu não entendo de capivara, tá ligado? Então eu só fico lendo a opinião dos outros. Olha lá. A deputada estadual já meteu mó vídeo produzido aqui, ó. Tem até camiseta, eu sou filó. Ali atrás? Que isso? Vamos lá. Esse é o Agenor, né? O habitat natural de volta deve ser a própria casa dele, né? Vamos lá. Ah, o animal nem está com saudade do Agenor, filho. O animal, quando está com saudade, ele pula em cima, igual cachorro. Vamos lá. Agora, leva essa capivara lá naquele parque de Curitiba lá, que tem 8 milhões de capivara. Ela faz a amizade rapidão. Vai ter gente fazendo TikTok com ela o dia inteiro lá também. Mano, simplesmente tem uma música do Aleluia aqui no fundo. Olha lá. A capivara tomando aguinha. Olha lá. Fizeram um puta bagulho, tá? Um puta rolê para a capivara. Agora, uma coisa que tem que falar é... Esse Agenor, ele é muito alto, né, mano? Olha ele perto das outras pessoas. Vem que essa mina deve ser baixinha pra cacete. Olha lá. Ah, eu sou filógenor. Pô, meteram até nas camisas, tá? Gente, queria agradecer todo mundo que está apoiando, que está essa força, né, no Brasil inteiro. Eu não sei nem explicar no momento que eu estou sentindo. Ah. E vai dar certo, tá? Não solta a mão da gente. Vai dar certo. Obrigada. Não solta a mão da gente. Que isso, cara? Virou aquela campanha quando o Bolsonaro foi eleito, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de capivara. Eu não vou relar na mão de capivara, não. Tá maluca? Tem mó unhona? Gente, obrigada. Nós somos multidão. É graças a vocês que a gente vai conseguir dar o melhor pra filó. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Muito doideira, né, cara? Pô, e a deputada tirou o mês dela pra trabalhar em cima da filó, né, mano? Meu Deus. Agora, não tem mais os vídeos da filó no TikTok do Agenor, mano. Será que ele deletou? Rod, se capivara é um rato gigante? Eu tô ligado. Eu não gosto muito de capivara, não. Não gosto de nenhum bicho que parece rato. É tipo assim, a capivara não corre, né? Então tem esse negócio. Pediram pra ele apagar? Não tem mais os vídeos? Cadê? Mas tem um monte de vídeo de bicho aqui, ó. Esse aqui pode, né? Porco pode. O que é isso aqui? Encontramos um boi atolado e fomos a... Isso aqui é aquela comida, né? Vaca atolada. O cara come bastante. Ah, aqui, ó. O que é isso? Queria tirar uma foto lá em cima. Tá com tempo, né, Agenor? Tá com tempo, né? Vai cair, né? Vai cair, né? Meu Deus, que situação. Que situação. Aí lá, ó. Ele dançando. Hoje vou mostrar como eu forrojo aqui da região. Aqui o Agenor deve comer de buceta agora com o papinho dele assim. Cuido de capivara. Capivara, 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 capivara. Ele aqui, ó. Cuida da capivarinha aqui, ó. Ai, que fofo. Genorzinho, que fofo. Ah, filho. Nasceu desse tamanho, né, Agenor? Que isso? Tem cobra? Que passarinho gordinho, feio. Olha aí. Que situação. Meu pai. Meu pai é desse tamanho assim. Eita, tinha até aranha ali. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que... Que... Que o pessoal falou. Ele tinha uma preguiça também. Cadê a preguiça? Mano, antes de ter a capivara, ele tinha uma preguiça. Aonde foi parar a preguiça de Agenor? Não tem mais um registro da preguiça também. Será que a preguiça tá lá e ele tá escondendo ela? Ou ele já perdeu essa preguiça? Pô, é muitas dúvidas, cara. Eu fico muito cabreiro quando a história tem tantas dúvidas assim, mano. Deve tá fazendo review de maquiagem? Calma aí, cara. Virou blogueira. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí. Mano, eu vou no Instagram da Choquei e ver qual que é a última notícia sobre esse caso. Iceberg em formato de pênis é fotografado no Canadá. Aqui, ó. A última notícia é essa. Após sair do Ibama, capivara filó foi finalmente entregue em seu habitat natural. É aquele vídeo que a gente viu, né? Agora, isso aqui é a casa do Agenor ou não? Não, né? Ou seja, ela não vivia em cárcere. Privada de liberdade. Ela vivia numa área aberta de vegetação próximo à casa do Agenor. É que estou compreendendo ou entendi errado? Assim, sendo no Ibama é que ela estava presa. É, no Ibama ela não ia ficar sorra também, né? Sim, isso mesmo. Então, o que eu tinha entendido era isso também, né? Que o mano não tinha uma capivara de pet. A capivara vivia na região dele, né? E ele só se aproveitava e fazia TikTok. Eu acho que o que ele teve que fazer é parar de fazer TikTok com ela. Parar de monetizar. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Ó lá. Exclusivo. A capivara filó não será devolvida ao Agenor. A decisão da justiça diz apenas que pessoas podem visitar um animal no Ibama a qualquer momento. A assessor de Agenor disse em live com Luísa Mel que ela seria solta, mas o órgão entrou em contato com a Choquei e desmentiu. Caralho, cara. Que doideira, né, mano? Que doideira. Que doideira. A cada cinco minutos eles trocam. É, o Agenor tem assessor, você viu? Você viu? O Agenor tem assessor já, tá? Você acha que é pouca merda? Toma, filho. Olha aí, ó. Depois de muitas horas de existência, a deputada Joana Dark e o Agenor conseguiram ver a filó. Olha aí. Mano, o que eu acho mais incrível de todos esses vídeos é o quanto essa capivara tá cagando pra essa Agenor. Toda vez que ele vê ela, a capivara nem olha pra ele, mano. Eu ainda tô em dúvidas se eu achei maneiro ou não. Eu ainda tô em dúvida. Eu acho que esse Agenor vai se aproveitar dessa capivara. Vai vender até publi pra capivara. Agora, vai respingar dinheiro pra capivara? Duvido. Aqui, ó. Esse é o vídeo que viralizou lá no começo, né? Ele e os bichinhos, né? Olha lá. Olha o capivarinho. O saltinho do capivarinho. É engraçado. Olha lá. Olha o capivarinho. Ai, picho feito, caralho. Caralho, mano. Ele tem essa capivara desde muito criança, né? Olha lá. Aí, isso aqui é errado. Dá banho na capivara, é errado. Ih, caralho. Olha lá. A capivara muçulmana. Olha lá. Olha lá. Capivara com colar de pérolas. Ela tá recebendo dinheiro do TikTok, sim. Acho que ele dá dinheiro pra ela, sim. Olha lá. A capivara, um porco, um papagaio. Não pode ter papagaio também, né? Também é crime, não é? Olha lá. A capivara com o bicho em cima. Olha lá. Ih, a capivara dorme na cama. O que esse agendor deve ser fedido é loucura, né? Ih, olha a capivara votando no Bolsonaro, olha. Tem que tacar fogo na capivara. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Caralho, cara. E agora? Agora eu assisti esse vídeo e eu quero ter uma capivara, mano. Mas eu não gosto de capivara. Mas é maneiro, pô. Caralho, cara. Caralho. Tô em dúvida. Tô em dúvida. Acho que eu vou ter uma capivara. Só que se eu tiver uma capivara, eu não posso fazer o TikTok dela? Então eu não quero. Se é pra cuidar de bicho e não ganhar like no TikTok, não acho que compensa, não. Tô brincando, pelo amor de Deus. Tô brincando, pelo amor de Deus.